Azeite, aqui temos uma azeite, aqui nos nigerianos, está caro, ou no supermercado o azeite custa um preço. E nas igrejas tem azeite, as igrejas que distribuam os azeites, eles compram aquele azeite. Então, quando colocam um preço no azeite a ser distribuído, é mais ou menos para haver retorno para poderem comprar mais azeite. Essa é a causa do objeto estar, em algum momento, a ser exigido um preço dentro da igreja. Não estão a vender milagre, milagre não se vende. Só as pessoas precisam valorizar os homens de Deus. Isso que ele está a dizer, há muitos falsos profetas que vendem milagre. Eu gostaria que ele mencionasse os nomes, eu gostei, mencionou Labão. Mas atualmente, agora, estamos num programa, ele deve mencionar esses falsos. Falar no X, falar no X, falar no X, são falsos. Por que fazer isto, isto, isto? Para eu, para eu e os outros, podemos acreditar nele como verdadeiro. Ele deve mencionar. Para mim, os homens de Deus aqui em Moçambique, vou falar aqui em Moçambique, não são falsos. Aqui não temos homens de Deus falsos. Se der, eu não conheço. Eu, Carlos, conheço verdadeiros profetas. Por exemplo? Por exemplo, o profeta Cavodezede, apóstolo Leonor Gutani, apóstolo Lourenço Foley, profeta Lima Sango, eu mesmo que estou aqui, sou verdadeiro. Então, esses falsos que ele conhece, ele é quem conhece, eu não conheço. Então, o homem de Deus é verdadeiro. Eu, puro, genuíno. Porque eu fui ungido, eu fui treinado. Eu me converti na igreja Centro de Adoração Peniel, na cidade da Beira, com o apóstolo doutor Mário Casquinha. Participei nas escolas bíblicas de lá, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Depois, fui parar nas mãos do reverendo, o profeta Cavodezede, fui treinado e fui ungido como apóstolo e fui ungido como profeta. Amo de profeta. Lá, tenho certificado, fui ungido publicamente, não acordei e cheguei aqui, sentei e disse que eu sou. Eu fui ungido e meu pai espiritual, que é o profeta Cavodezede, eu conhecido a nível do mundo e a nível do país. Então, isso é uma alegria para mim. Obrigado.